Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal conteúdo games, o seu canal de games, retornando com a gameplay de Rift Adventure. Esse jogo é um jogo produzido pela desenvolvedora Keybyte, foi me passada a chave totalmente gratuito, a qual agradeço muito, muito obrigado a desenvolvedora e a todos aqueles que assistem o canal. A gente encerrou com o boss Agonia e vamos pra frente agora. Aqui a gente já tem tudo, vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui para comprar. A gente já tem nossos, todos os itens aqui que necessários. Vamos ver aqui se a gente compra uma espada ou uma... Essa é 1320, não dá. Não dá para comprar não. Depois, nós compra. Fase 6, vamos lá. Círculo dos Totens. Vamos lá. Batendo nas costas dele, a gente tira mais, tá? Eita, poxa. Que sorte. Certo. Poxa, eu ia me lascando, mano. Esses Totens aqui, pelo jeito, é difícil, viu, cara? É daqueles que caem, será? Ah, não. Ah, tá. Entendi, 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 entendi. Vamos lá, mano. Rift Adventure. Um game brasileiro, hein, pessoal? Caramba! Um monte de batida, mano. Mentira! Essa foi totalmente sorte. Oh, mentira! Oh, mentira! Ah, beleza. Vamos para onde? Pra cá, até agora eu tô indo bem, ai meu Deus, me lasquei aqui, quer ver? Ai meu Deus! Não, essa foi sorte, essa foi sorte. Vixe Maria, eu tô... Deixa ele vir mais, que ele vai levantar a espada. Eita, se ele acerte também, eu tava lascado. Toma, só chinelada, mano. E aqui, como é que funciona? Caramba, que jogo é esse, senhor? Cara, os caras que bate são bons mesmo, hein, mano? E aí sim, mano. Vamos pra fase 7. Nem vi o nome ali, pessoal. Vamos devagarinho aqui que nós chegamos lá. Caramba, tudo tão com um negocinho amarelo, cara. Estão tudo mais fortes esses bonecos, mano. Ah, mentira, maluco. Olha só isso, covardido caramba. Poxa vida. Pessoal, lembrando de se vocês gostarem da gameplay, deixa o like, tá? Que é importante pra gente. Ah, não, cara. Vem aqui já, maluco. Ah, não, cara. Me lasquei, mano. Oh, meu Deus. Quase. Caramba, velho. O troço me acertou, maluco. Ah, vamos jogar um joguinho indie, um joguinho brasileiro, que o jogo com certeza é facinho. Vem. Me tira. Ah, não. Essa foi uma mentira enorme. Cara, que coisa, mano. Sorte. Eita. Ah, mentira, mano. Que que é isso, gente. Mentira. Eles estão identificados Os mais fortes estão identificados com uma Uns pontinhos amarelos Laranja, sei lá que cor é aquela Oh meu deus, errei o pulo Que bicho sortudo meu deus Ah, mentira, mano Ai sim, cara Tá louco, senhor Ai meu deus Jumento Não prestei atenção, cair, mano Agora eu vou perder vida ali Ali, ó Mentira, mano Ah, mentira, mano Como foi isso? E agora? Rapaz Me acertou, cara, vou colocar a coisa aqui logo Cara, eu perdi aqui de jumento Me acertou essa porcaria, mano Aqui, ó Aqui que fez eu perder o jogo, velho Estava indo bem pra caramba Eita, meu deus Esse cara ali chato, mano Ah, eu vou querer pegar aquele negócio Aqui deixou o movimento da gente mais lento Vamos ver se eu consigo passar sem levar chibatada aqui, mano Eita, porra Lá vem esse cara Desculpa aí o palavrão, tá, gente? Ai, meu deus Eu vou tomar chibatada aqui Ai Será que é bom subir ali, gente? Cara Como é que eu vou fazer pra pegar isso aqui, mano? É Não vou matar ele não Opa, aí sim Fase 8 Labirinto Labirinto sombrio Vamos lá Caramba, que burro, mano Que burro Ô, meu deus Caramba Caramba Coisa estranha aqui, mano Tem sido uma vez Nem preste atenção, velho O espaçozinho aqui é pequeno, viu, velho Esse cara com escudo é chato, mano Ele dá uma chapuletada, tira o sangue todinho, mano Eita, senhor Eita, sorte É mentira, mano Mentira Vou pular ali em cima e pular em cima do outro Pra ver o que é que tem O que é que tem aqui? Nada Ah, mentira, mano Ah, sorte Mentira de novo Esse machado do agonilho que eu peguei é bom, hein Ai, meu deus Essas fases na água Eu moro rapidinho, mano Ai, senhor Ah, que saco, mano O negócio não pula Ah, o que é que o cara tá vendendo um negócio aqui embaixo d'água? Ah, eu vou comprar alguma coisa aqui nele, mano Eu vou precisar aqui Não sei que ele fala que não tem qualidade Vou comprar mais porque Ah, já tem Eu vou colocar aqui, mano Que ele não jogou Opa Cara, essa foi... Foi desarrumada demais, hein, velho Olha só Eu... Olha só fase 9 rio da agonia vamos lá com certeza é uma fase embaixo d'água uma fase com o nome rio da agonia tem que ter um rio e essa água que vai tá aí pra cima pra baixo não nada os caras da kibait são muito bons e muito obrigado a desenvolvedora kibait tem paixada paixado passado burro a chave o bicho não sabe falar mas joga mais ou menos cara não liga comigo não eu sou meio crítico de mim mesmo eu gosto quando o meu público assiste uma coisa boa vamos pra cá vamos pra cá vamos pra cá burro não vou ali agora não não vou cair não vou cair pra cá ah burro dá zero pra ele professor rapaz eu acabei de falar que não ia fazer isso e fiz poxa vamos ser burro em outro lugar cara que sorte eu parei muito perto velho eu acho que não tinha feito isso logo desde o começo não tinha sofrido dano ali burro burro tá pra lá jumento cara cara quem conhece jogando sabe que eu sou péssimo nessas fases da água que tem água que tem água envolvido que tem água envolvido isso é que milagre eu não espetei ali mano ah mentira mano passei ali ah não mas eu sofri dano bora aí cara de água cara de água ah mentira a bicha velha voltou e acertou mano caramba pô esse joguinho tá ficando difícil mano o jogo joguinho que eu tô falando é carinhosamente tá pessoal não é pra achar que eu tô menosprezando o game não que o game é lindo o 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